Bom dia. É uma enorme satisfação estar com vocês nesse importante evento do segmento de transportes, o Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes. Em primeiro lugar, quero agradecer ao time organizador da iniciativa pelo convite feito à CBA para compormos a programação do evento. Parabenizo a presidente do Instituto BESC, Jussara Ribeiro, por nos conduzir com excelência por temas e discussões tão estratégicos para o nosso país. Sabemos da importância e necessidade de discutirmos tecnologias inovadoras para a área de logística no Brasil. Precisamos unir esforços em busca de ações eficazes para a redução de emissões de CO2 na atmosfera, buscar tendências economicamente viáveis para o setor, como, por exemplo, os veículos elétricos, eletrificação de rodovias, entre outros. A agenda de webinars promovida pelo Frotas e Fretes Verdes cumpre muito bem o seu papel para enfrentamento dos principais desafios. O evento aborda temas profundos, como os altos custos do setor logístico, as boas práticas de eficiência energética, a logística reversa de embalagens, os desafios no pós-pandemia com o e-commerce, entre tantos outros temas relevantes não só para o setor, como para a sociedade de uma forma geral. demonstrando o grande engajamento dos conselheiros para a evolução do país. A CBA está engajada na oferta de alumínio de baixo carbono para o setor de transporte que possa contribuir com a eficiência dos veículos. Por meio da aplicação de materiais mais leves e resistentes, contribuímos para o aumento da eficiência e autonomia dos veículos e, consequentemente, na redução das emissões no meio ambiente. Estamos todos juntos na busca de uma mobilidade logística mais eficiente e sustentável, fazendo com que no dia a dia da sociedade como um todo seja mais responsável. Mais do que isso, trabalhamos para oferecer soluções em alumínio que transformam vidas, tendo a inovação e a sustentabilidade com questões ambientais, sociais e de governança como centro da nossa estratégia. Agora eu peço que seja mostrado no primeiro slide da apresentação. Falando um pouco sobre o Grupo Votorantim, onde estamos inseridos, o grupo é um grupo com mais de 100 anos de história e tradição no Brasil, que tem vários negócios, como a Altri, que é o negócio mais recente imobiliário, a Votorantim Cimentos, uma das maiores do mundo, a Nexa, uma das maiores do mundo na produção de zinco, a CBA, um grande produtor de alumínio no Brasil, aços longos, energia, a Votorantim Energia, a Citrosuco para o suco de laranja e o Banco BV. Indo para o próximo slide, falando um pouco sobre a CBA, a CBA é uma operação totalmente integrada, desde a mineração de bauxita até a produção de produtos laminados e produtos extrudados, perfis para construção civil, transportes etc. Com isso, produzimos na área de produtos primários, lingotes de alumínio, lingotes liga, tarugos para extrusão, bobina caster, além de, evidentemente, as nossas próprias matérias-primas, que são bauxita e alumínio para a produção de alumínio metálico. Indo para o próximo slide, nós temos também a área que nós chamamos de produtos transformados, que recebem alumínio primário e transformam em extrudados, como eu já mencionei, os perfis, e também em laminados, para aplicações em embalagens, automobilístico e uma série de outras aplicações. Também temos o nosso centro de soluções e serviços, onde fazemos kits para utilização no mercado, onde nós vamos além do que simplesmente o produto de alumínio, e sim soluções para clientes. No próximo slide, esse é um resumo, não vou entrar em detalhe, mas o quão robusto é a nossa estratégia de ESG na CBA. ESG é algo que já está na CBA e no Grupo Votorantim, há várias décadas sempre esteve, e na estratégia da CBA nós temos como aspiração ser uma referência em sustentabilidade, garantindo a oferta de alumínio de baixo carbono e soluções sustentáveis em parceria com os nossos stakeholders, e também desenvolvendo as comunidades com a presença da CBA, e influenciando positivamente toda a cadeia do valor do alumínio. Para que essa estratégia seja implantada, nós definimos 10 alavancas de atuação, por favor, volto ao slide anterior, nós definimos 10 alavancas de atuação, dividida entre ambiental, social e governança, e uma que é CROSS, que é ESG, a comunicação de ESG. Na ambiental, eu destaco aqui a gestão de mudança climática, com os nossos planos e objetivos de redução de emissão de carbono, e vai por aí afora. Essas 10 alavancas de atuação se desdobram em 31 programas, que estão nesse slide aqui embaixo, e esses 31 programas se desdobram em metas e compromissos para 2030, que são publicados no nosso GRI e são públicos. Indo para o próximo slide, como resultado dessa nossa estratégia, nós temos ratings de classe mundial, aliás, como melhores ratings da indústria de alumínio do mundo, tanto no MSI quanto no CDP. Nós temos a certificação de cadeia de custódia no SI, que é a principal certificação da área do alumínio mundial, nós fomos um dos primeiros a obter. Nós somos signatários do Pacto Global, participamos do SEBEDS e várias outras atividades externas. Indo para o próximo slide, e continuando a falar sobre ESG, eu vou começar a apresentar algumas informações aqui de um relatório de um estudo feito pela BCG, encomendado pela Anfávia. Vocês podem ver, do lado esquerdo, o quanto que os CEOs e acionistas das empresas hoje acreditam na geração do valor do ESG, comparado com o que se acreditava 10 anos antes. Então, esse gráfico mostra, de 2009 a 2019, a percepção de valor ao longo prazo para programas ambientais, para programas sociais e para programa de governança. Ou seja, a percepção do mercado, acionistas, CEOs, hoje, é altamente positiva do valor que o ESG traz para as empresas. E à direita, nesse slide, já consegue-se notar uma diferenciação que começa a acontecer em termos de valorização das empresas que são fortes em ESG versus as empresas que não são tão fortes em ESG. Indo para o próximo slide, no setor logístico no Brasil, nós já temos empresas assumindo os compromissos e ações concretas com relação ao ESG, como é o caso da Bayer, a que citada, a Ambev, com seus compromissos, a Reitelog, desculpe a pronúncia, com negociações com a Scania, já são como ações efetivas, e o próprio grupo JSL, João Simões, também com seus compromissos. São apenas alguns exemplos dos movimentos que já acontecem no Brasil. e indo para o próximo slide, mostrando a potência e o potencial que nós temos de evolução no Brasil. O Brasil é o quarto maior... No Brasil, o consumo de veículos pesados no Brasil é o quarto maior do mundo, a venda de veículos pesados no Brasil. São 115 mil unidades para o ano. O Brasil perde apenas para a Índia, Estados Unidos e China. E a idade média da frota do Brasil, 58% da frota brasileira tem mais de 10 anos de idade média. Ou seja, o potencial nosso de renovação de frota e adoção de novas tecnologias e redução de emissões é enorme, tanto em volume, por seu quarto maior do mundo, quanto em oportunidade pela frota atual que nós temos. Indo para o próximo slide, as emissões do setor de transporte no Brasil representam 13% do total das emissões. É um número relevante, sendo que veículos pesados representam 91% dessas emissões. Então, isso reforça o potencial e o impacto que a redução de emissões na logística brasileira pode trazer em contribuição para o país. Indo para o próximo slide, as regulamentações internacionais têm sido cada vez mais exigentes. Aqui é uma evolução da legislação na Europa até o Euro 6, de 2014, e o Euro 7 está sendo desenvolvido nesse momento, que com certeza deve vir com mais restrições ainda. E o Brasil tem seguido esse movimento de restrições. Indo para o próximo slide, aqui nós podemos ver diversas alternativas que têm sido avaliadas e implantadas no Brasil. O de biocombustível, que todos nós conhecemos, um potencial, já é uma realidade no Brasil, com um potencial enorme de crescimento. Os elétricos, que tanto para veículos leves como veículos pesados, vai se tornando uma realidade ao longo do tempo, e o Brasil tem uma vantagem na questão elétrica, que é a nossa grande vocação e potencial de geração de energia renováveis, como eólicas e solar. Somos um dos melhores países do mundo para isso. Célula combustível, que particularmente para um país de dimensões continentais, como o Brasil, faz sentido, em termos de autonomia dos veículos com célula combustível, e a própria redução de peso de veículos, que ajuda para qualquer alternativa que foi citada acima. Indo para o próximo slide, o caminho da descarbonização do setor automobilístico no Brasil passa por regulações e incentivos, os principais influenciadores que vai fazer com que a gente mova no Brasil são, evidentemente, regulações e incentivos, o TCO, evidentemente, custo é sempre importante para a competitividade e avaliação de opções, portfólio e capacidade instalada que nós temos no Brasil, que também acaba influenciando bastante, e os biocombustíveis, como uma alternativa muito forte no Brasil. Indo para o próximo slide, aqui o estudo da BCG mostra três cenários, que seriam um cenário inercial, um cenário de convergência global e um cenário de protagonismo de biocombustível aqui no Brasil para veículos pesados nos próximos 10 a 15 anos. No próximo slide é o cenário inercial, onde novas tecnologias ficam voltadas apenas para aplicações específicas para atender algumas demandas de clientes, e o motor a diesel permanece dominante. Nesse cenário, a projeção para 2035 é de ter 14% de vendas de veículos que sejam elétricos ou a gás, e o restante continua diesel, 87%. O próximo slide mostra o cenário de convergência global, com evolução e adoção de tecnologias como carros elétricos, e com isso, nesse cenário, para 2035, se prevê em torno de 32% de veículos elétricos a gás ou de célula combustível e 68% diesel da venda de veículos no Brasil. E o terceiro cenário, que é o cenário do slide seguinte, é de protagonismo de biocombustível, que é uma vocação para o Brasil. Nesse protagonismo de biocombustível, em 2035, comparado com o cenário inercial, a quantidade de veículos a biocombustível vai para 30%, que é um crescimento mais relevante de biocombustível, com consequente redução de diesel. Indo para o próximo slide, aqui está a comparação desses três cenários em termos de emissão de CO2. No cenário inicial, o Brasil cresceria de 153 para 168 milhões de toneladas de CO2 para veículos pesados, na convergência global de 153 para 161 milhões, e no protagonismo de biocombustíveis, manteria a mesma emissão de hoje, evidentemente, com uma grande redução de emissão por carga, porque aumenta bastante a carga nesse período. Indo para o próximo slide, independente dos cenários, a redução de peso de veículos traz ganhos adicionais no consumo de combustível e, evidentemente, na emissão de CO2. você pode usufruir da diminuição de peso, seja aumentando a carga transportada, o que diminui a emissão por tonelada de carga, seja diminuindo o custo do frete e também diminuindo o impacto ambiental. Para cada 100 quilos de redução de peso no veículo, você consome menos de 2.500 litros por ano de combustível e emite 45 mil toneladas de CO2 a menos. isso é um estudo feito para a frota em São Paulo. Indo para o próximo slide, evidentemente, o alumínio é uma alternativa que tem sido usada para redução de peso de veículos. Cada quilo de alumínio que substitui material mais pesado evita a emissão de 20 quilos de CO2 durante a vida útil do automóvel. E o alumínio é altamente reciclável. 75% do alumínio em uso no mundo hoje foi produzido nos últimos 100 anos. Aliás, desde 1888. 75% está em uso ainda. A perda na reciclagem é muito baixa e ele é reciclável infinitamente. E se gasta apenas 5% da energia que é necessária para produzir o alumínio novo para produzir o alumínio reciclado. Indo para o próximo slide, além disso, nós, como empresa, a CBA, temos uma emissão de 2,6 toneladas de carbono produzido, que é do primeiro quartil da curva mundial, apenas 24% do alumínio produzido no mundo está abaixo de 4, que é considerado alumínio verde, e nós temos uma emissão de 2,66. Indo para o próximo slide, a CBA, nós atuamos como provedor de soluções e serviços. O que significa isso? Nós temos uma área de co-engenharia e uma área de desenvolvimento com cliente para desenvolver em conjunto soluções em alumínio, soluções que englobam inovação e customização de mercado, projetos de co-engenharia como eu já citei, etc. Indo para o próximo slide. Então, é isso, a mensagem que eu queria passar da importância e o potencial que nós temos de diminuir emissões na frota brasileira. Nós trabalhamos pela construção de um futuro sustentável, o alumínio faz parte desse futuro. O nosso propósito da CBA é soluções em alumínio que transformam vidas. Gostaria de encerrar agradecendo a todos os patrocinadores do Frotas e Fretes Verdes, todos que dão suporte ao Frotas e Fretes Verdes, a todos os convidados especiais que nós temos para esse dia e desejo sucesso a todos nós, sucesso para a área logística no Brasil e sucesso para o futuro do Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.